O espaço destinado às lideranças partidárias foi utilizado pela maioria dos líderes dos partidos na sessão ordinária e deliberativa de quarta-feira. O líder do PPS, Claudio Berzanco, registrou o procedimento do vereador William Machado, que levou a pauta de votação, mas retirado depois de um encontro entre os vereadores, o projeto que regulamenta, através de concessão, o funcionamento das funerárias em Pato Branco. O vereador William Machado, eu queria dar os parabéns para o senhor, o senhor assumiu um compromisso com a sociedade e com a Câmara de Vereadores, de voltar com o projeto das funerárias na data de hoje, o senhor o cumpriu. E na data de hoje nós acabamos realizando uma reunião com os demais vereadores e decidimos em conjunto em retirar o projeto e assumimos aqui de público com a sociedade Pato Branco e com as funerárias, que posterior à data, então, dos finados que vêm por aí, nós estaremos apresentando o projeto e votando o projeto. Projeto que hoje está como licitação, mas o que a gente tem à procura aqui muito é dos proprietários das empresas de funerárias do município. Mas eu fico aqui me perguntando, e se fosse aprovado o projeto da maneira que está e tivesse apenas uma empresa ganhado essa prestação de serviço na cidade? Não, a lei está falando 65 mil habitantes, né? Então eu acredito que vai beneficiar apenas uma empresa. Mas se fosse uma, como é que seria cobrado os valores aí funerários daí? Apenas uma empresa. Porque eu não vejo a população, a população não está preocupada com a situação, apenas empresas da área, mas a população, parece que não chegou até a população o que está tramitando nessa casa, né? E se apenas uma empresa ganhar a prestação de serviço? O líder do PR, vereador Osmar Brassobrinho, também comentou o debate que envolve projetos funerárias. A retirada, segundo ele, foi sob a égide do entendimento, justamente para não comprometer o projeto, prejudicar uma legislação necessária. Quase consenso na retirada. Pelo único motivo de que ainda não chegamos a um consenso nesse projeto, entre os vereadores. Se viermos para o plenário para levantar cada uma das 29 emendas, nós vamos ficar aqui nos debatendo, degladiando, sob pena de, no calor da discussão, prejudicarmos uma coisa necessária para o Pato Branco, que é a regulamentação das funerárias. Corremos esse risco, o calor da discussão, do debate, da paixão, pela ideia de cada um, de prejudicarmos o projeto completo. Então, hábilmente, nós achamos melhor hoje retirarmos e sentarmos novamente, conversarmos, cada um com a sua emenda, cada um com a sua ideia, e rediscutirmos. Para que cheguemos aqui, consenso pode não haver, mas nós podemos aparar arestas importantes, Maria Anitta, desse projeto. Arestas importantes e necessárias. Nós temos que chegar a uma conclusão de o que é melhor para a população do Pato Branco, população essa que nós representamos aqui, e temos que gastar, talvez, mais fosfato, mais discussão, mais saliva, para chegarmos, então, a esse consenso. A venda de uma área, amparada pela legislação ambiental, foi o tema do pronunciamento do vereador William Machado, que usou espaço da liderança do partido. Recentemente, a administração municipal promoveu a venda de terrenos através de leilhão, e conforme o vereador, no lote estava um espaço localizado no bairro Jardim Primavera. Então, senhor presidente, que eu fui procurado por alguns moradores lá do Jardim Primavera, relativo àquele projeto de lei que tramitou nessa casa, dos terrenos aí que o município colocou à venda para a construção, acho que do posto de saúde e de mais uma outra obra. Nós fizemos a vistoria, eu fui uma das pessoas que nós percorremos todos os terrenos, junto com um grupo de vereadores, o vereador Bertani estava junto conosco, e justamente ali na Rua Argentina, quando nós chegamos lá no parque, ainda nos comentamos com o Bertani, falei, mas aqui é um parque, né? Como é que vai desapropriar um parque? Para as criançadas. E, mas, aí eu tenho que fazer uma meia-culpa, que depois, não fui mais atrás para saber se era parque ou não, e eu, como vereador, depois, visto a situação que se desenvolveu, tenho que ter essa humidade de reconhecer que eu errei um pouco nessa avaliação. Por quê? Até quando procurado, então, lá pelos representantes, alguns representantes do morador, hoje eu fui no Instituto de Planejamento, com o mapinha na mão, ver o zoneamento para ter a certeza. Tendo em vista que as informações que foi chego, foi que num primeiro leilão lá atrás, esse terreno já foi posto, mas aí a comunidade conversou com o prefeito Roberto, e o Roberto retirou do leilão. Novamente voltou para o leilão, e dessa vez, acho que o pessoal passou despercebido, foi vendido o terreno. E, para minha surpresa, lá no IPUPEB hoje, encontra-se numa zona de preservação com encosta acentuada, e essa tipificação, no mapa, acho que ainda da antiga, não pode haver construção, né? Então, aí eu faço a pergunta, então, quem comprou o terreno, como é que fica agora? O líder do governo, Nelson Bertani, esclareceu que o projeto dos funerários não prevê a participação somente de uma empresa, ao contestar a afirmação do líder do PPS. Em relação ao imóvel, ele entende que existe somente um caminho, a reversão via judicial. Uma funerária. Então, seria duas funerárias em Pato Branco. Não é uma. Então, é bom esclarecer isso. Projeto do Executivo. Isso não quer dizer que fique duas e nem três, nem quatro. Que a Câmara vai decidir aqui e vai discutir o projeto. Então, em nenhum momento o Executivo mandou um projeto aqui que seja uma funerária só em Pato Branco. Então, isso é bom explicar para a comunidade, para não dizer que vai ter monopólio, porque 65 mil, nós temos com mais de 65 mil, então, seria duas. Mas isso ainda é passível de mudança aqui na Casa de Leis e da discussão que vai ser feita aqui após a segunda aqui de novembro, conforme votamos anteriormente. Com relação ao imóvel, William, eu entendo que agora só o caminho judicial que poderá ser resolvido essa questão. O que não existe, a Câmara de Vendedores aprovou a venda do terreno, nove votos favoráveis, dez votos favoráveis. Nós aprovamos aqui essa votação. Já colocou aqui a questão da meia-culpa, né? Mas está vendido. E não quer dizer que a venda autorize alguém a construir naquele local. O proprietário comprou, mas na hora de fazer o habito, você não vai poder construir? Porque é a clive, né? Não quer dizer que o cara comprou um imóvel e que vai poder construir. Aí é outra questão. Então, é uma questão que tem que ser discutida posteriormente. Tem que dar lá autorização, tem que entrar com o pedido, né? Então, o cara comprou, mas tem que ver a questão de acesso. Se pode construir ou não pode construir, é uma questão que vai ser discutida depois, junto à Prefeitura. Mas me parece que já tem essa ação junto ao Poder Judiciário, do Pato Branco, a questão do fundo de vale. Então, acho que esse é o caminho. Não existe hoje, tecnicamente, a Câmara de Vendedores revogar essa lei, tirar esse terreno, que já foi vendido. Quer dizer, não tem, tecnicamente, daqui o jurídico nos informa também, não existe como. Não existe hoje. 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 Não existe hoje.